Energia boa rapaz Esse é amor hein Santana É isso aí Que resposta hein Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei E ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Valeu, tchau! Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo deslamar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecer Que eu tinha te esquecido Tive as vezes que menti Tive as vezes que menti Tive as vezes que menti Olha amor, por favor Olha amor, por favor Tive as vezes que menti Tive as vezes que menti Tive as vezes que menti Olha amor, por favor Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina o seu coração Ouça a voz do coração Sufoque essa paixão No aconchego dos meus braços Ouça a voz do coração No aconchego dos meus braços Um dia você vai lembrar Dos meus beijos E a saudade Vai lhe fazer chorar Quando o frio da solidão Penetrar no seu corpo Por meus abraços Você vai implorar Quando o vento penetrar Em sua janela E o meu perfume E o meu perfume Lhe tirar o sono Você vai sentir O quanto é doído Uma vida tirada No abandono Chamará por mim Mas se eu lhe ouvir Não lhe atenderei Pois tanto tempo Por você eu chorei E você negou Me alivia Chorará sozinha Não terá minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez Espuma da cerveja Espuma da cerveja Quase me deixa louco Quebra tudo! Numa boate Era quase meia noite Eu fui beber Para esquecer Que me esqueceu Quando vi sentada Em uma mesa Uma mulher Com um problema Igual ao meu Ao meu convite Ela sentou-se Em minha mesa Uma cerveja Foi um brinde A nossa dor E na espuma Que cobriam Nossos copos Um velho amor Cedeu lugar A um novo amor Canta comigo Canta comigo agora Espuma da cerveja É, tem rumo Vai acabar na flor Espuma da cerveja Quase me deixa louco Vamos lá, desce mais uma gelada Vamos lá, desce mais uma gelada É isso aí Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Aô, coração Se você tá apaixonado Chega junto mesmo E firma o golpe Canta junto com a gente Assim, ó Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que te ama E quer estar a seu lado Sou eu Que telefono Sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons Em sua mesa Sou eu Que lhe mando flores Quase toda tarde Sou o seu amante Anônimo Tenha certeza Sou eu Que ponho Bilhetinhos De amor No seu carro Sou eu Que me Preocupo Como foi Seu dia Sou o seu anjo Da guardar Todo momento Protegendo você Dos perigos E trazendo alegria Sou eu Sou eu O seu apaixonado Sou eu Tão alucinado Sou eu O desesperado Que te ama E quer estar ao seu lado Sou eu O seu apaixonado Sou eu O seu apaixonado Sou eu O desesperado Que te ama E quer estar ao seu lado Coisa boa É estar sempre ao lado De vocês, galera Obrigado Valeu Toda vez que eu fico sozinho Vem você na cabeça E por mais que eu tente mudar Não dá pra esquecer Sua imagem está sempre presente No meu pensamento Não consigo um momento sequer Me desligar Me desligar Me desligar de você Você está em cada Sonho em cada Novo amanhecer Descobri que de fato Não quero Esquecer de você Um louco É o que falam de mim Só louco Pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Um louco É o que falam de mim Só louco Pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Eu me lembro daquele lugar Onde nos conhecemos Parecia que o nosso amor Nunca ia ter fim Você fez minha vida Virar Um conto de fadas De repente você foi embora Pra viver Por viver Você está em cada Sonho em cada Novo amanhecer Descobri que de fato Não quero Esquecer De você Um louco É o que falam de mim Só louco Pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Um louco É o que falam de mim Só louco Pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Um louco É o que falam de mim Só louco Pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Um louco É o que falam de mim Só louco Pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo Dividir comigo Este amor Mas eu não desisto assim Tão fácil De você Se me torna eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Eu te amo Te quero Te sinto Te espero Por toda a vida Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Eu vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me torna eu te vejo É tanto desejo Canta aí Não vejo outra saída Eu te amo Te quero Te sinto Te espero Por toda a vida Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem vocês É saudade demais É saudade demais Ficar sem vocês Jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí Que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa O que eu não pensava Ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Agora é tarde E a razão Por que você me perdeu É que hoje Eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer E como tem gente Sofrendo por amor Aqui hoje Vou embora Agora é tarde E a razão Por que você me perdeu É que hoje Eu conheci Um amigo seu Quanto mais eu penso O tempo passa Mais aumenta essa vontade De estar com você Eu disfarço Fiz estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto Agora não dá pra controlar Tá difícil Sem o seu carinho Dá a impressão Que estou sozinha Em plena multidão Gosto tanto Quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu Que nunca imaginava Que um dia Fosse me envolver Nessa história De amor Proibido Quem sofre sou eu e você Mas vem se dar um jeito E joga logo fora essa solidão E me mostrar o amor Que está guardado Dentro do coração A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor Com as letras da paixão A coração É saudade demais É saudade demais É saudade demais Me deu tanto prazer A coração É saudade demais Só fico bem Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor Coração Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor Coração Fez Eu perder minha calma Fez Pouco caso de mim Fez Eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou Te afastar dos meus sonhos Vou Vou sair do sufoco Que Não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Caem braços errados Viva escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Olha amor A saudade dói demais Olha amor Olha amor Olha amor A saudade dói demais Que eu estou vivendo em maus lençóis De saudade de você Eu estou vivendo em maus lençóis Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo Desabar Desabar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor Mas a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha amor Por favor Por favor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora Não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho Mas confesso que eu tenho Tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém Que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Escrito com batom A CIDADE NO BRASIL 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 Como pode alguém ser desse jeito, vou me acabando, vivo chorando Você só faz isso porque eu gosto de você, se fosse o contrário não deixaria fazer Choro, choro, choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Choro, choro, choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Choro, choro, choro com saudade de você Choro, choro e você não quer nem saber Vai, valeu demais Foi um lindo sonho Foi um grande amor Só que terminou Como eu já sabia Que terminaria Vai Cuide-se bem Segue a sua vida Tente não chorar Quando encontrar Numa poesia Coisas que eu dizia Mais uma lembrança transformar Seu sorriso Seu sorriso e lágrima no olhar Limpe o rosto e minta um novo amor Olha pra ele e diz Que é emoção e que jamais foi tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Mais uma lembrança transformar Seu sorriso e lágrima no olhar Seu sorriso e lágrima no olhar Limpe o rosto e minta um novo amor Olha pra ele e diz Que é emoção e que jamais foi tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Olha pra ele e diz Que é emoção e que jamais foi tão feliz Por favor Atende o telefone Vai Meu amor Eu preciso me desculpar Te falar Eu não quis te ferir E nem te magoar Não adianta se esconder de mim Deixa eu me desculpar Deixa eu me desculpar Não põe tudo a perder Por favor Por favor Eu fiz tudo errado Atende o meu coração Atende o meu coração Por favor Por favor Atende o telefone Por favor Só penso em você Por favor Hoje Hoje não é Hoje não é solução Por ciúmes Eu fiz tudo errado Atende o meu coração Eu não quis te ferir E nem te magoar E nem te magoar Não adianta se esconder de mim Deixa eu me desculpar Deixa eu me desculpar Não põe tudo a perder Por favor Por favor Hoje não é solução Por ciúmes Eu fiz tudo errado Atende o meu coração Por favor Atende o telefone Por favor Só penso em você Por favor Hoje não é solução Por ciúmes Por ciúmes Eu fiz tudo errado Atende o meu coração Os ciúmes Eu fiz tudo errado Atende o meu coração 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 Já não sei mais Se é destino Paixão Ou loucura Mas o meu desejo Te caça Procura Até quando Tento fazer Outro amor A sua sombra De noite Me leva Pra cama Aonde me engana Que ainda Me ama Mentindo pra mim Disfarçando Essa dor No pensamento De sonho Te sinto Comigo Teu cheiro Me ronda Parece castigo Te vejo Até mesmo Na chuva Que cai Quem hoje É minha tormenta Já foi A bonança Eu sei Que é inútil Fugir da lembrança Porque Do meu corpo Teu cheiro Não sai Esse amor Eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mas fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer Esse amor Eu sei Que é me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer Deixa preparado Nosso cantinho Nosso lugar Que eu vou chegar Que eu vou chegar Cheio de saudade Pra te abraçar Faz uma semana Que eu não te vejo Parece um ano Põe aquela roupa Que eu gosto tanto Eu estou voltando Não conte aos amigos Que eu vou chegar Essa madrugada Não quero visitas Quando estiver Com a mulher amada Depois de três dias De amor A gente Destranca a porta E se alguém quiser Vir nos visitar Isso não Me importa É amor Demais O que a gente tem Não dá pra levar Nem se for num trem É uma loucura Essa criatura Me deixa louco Eu jamais Senti falta de paixão Nunca tive dor No meu coração Tem o dado Quem vive sem ninguém Vive no sufoco É a morte Mas o que a gente tem Não dá pra levar Nem se for num trem É uma loucura Essa criatura Me deixa louco E eu jamais Senti falta de paixão Nunca tive dor No meu coração Tem o dó De quem vive sem ninguém Vive no sufoco Tem o dó De quem vive sem ninguém Vive no sufoco Eita Mara Segura 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 Mas eu não sei O que essa flor Deixou-me dor E solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração O tempo foi passando E as campinas Verdejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Mercedita Essa lembrança palpita Na minha triste canção E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei O que essa flor Deixou-me dor E solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei Meu coração Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo Que ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para o mundo Se eu passo um dia Sem te ver Então eu fico louco Essa vontade Toma conta de mim Eu sou tu O teu beijo Vicia Seu corpo enlouquece O teu cheiro arrepia Sua pele me aquece Ela pode Ela é top Seu olhar me domina Teu charme me envolve Tá sempre bonita Tá sempre na moda Essa garota fascina Essa garota provoca Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para tudo Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para o mundo Se eu faço um dia sem te ver Então eu fico louco Essa vontade toma conta de mim Eu sou tu O teu beijo vicia Seu corpo enlouquece O teu cheiro arrepia Sua pele me aquece Ela pode Ela pode Ela é top Seu olhar me domina Teu charme me envolve Tá sempre bonita Tá sempre na moda Essa garota fascina Essa garota provoca Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para o mundo Para tudo Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para o mundo Eu já tentei Mais uma vez Mostrar o meu amor Para você Não é fraqueza Nem timidez Não sei por que É difícil entender Esse amor Essa louca paixão Vento frio Em pleno verão Basta te ver Sentir o seu cheiro Já dispara o meu coração Penso em você O dia inteiro Mas eu preferia Que não Eu Vivo preso Dentro de mim Oh Tristeza Sem fim Mas vai chegar Um dia Em que eu vou te mostrar A minha melodia A minha melodia Pra te conquistar Mas vai chegar a hora Não vou dizer qual é Mas quando ela chegar Você será Minha mulher Numa noite De luar As estrelas vão festejar E uma brisa Virar pelo ar E por entre nós Vai passar Balançando os nossos corações Linda noite de emoções E esperanças não morrem assim Vou fazer você muito feliz Eu não vou desistir Desse amor Que eu sempre quis Mas vai chegar Um dia Em que eu vou te mostrar A minha melodia Pra te conquistar Mas vai chegar a hora Não vou dizer qual é É Mas quando ela chegar Você será Minha mulher Mas vai chegar um dia Em que eu vou te mostrar A minha melodia Pra te conquistar Mas vai chegar a hora Não vou dizer qual é Mas vai chegar Mas vai chegar Você será Minha mulher Amém No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Este sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza Estou na tristeza E o silêncio me abraçou E o silêncio me abraçou Por que sofrer Porque sofrer sem seu amor Eu busco Eu busco uma estrela E uma estrela E uma noite me abandonou E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me abandonou A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir A razão do meu existir Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite E ver Você não está De manhã Quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter O desejo De ir te encontrar E ir nos cantos vazios Da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Tão quase E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação E uma transação Caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas Todas as pessoas Deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez E uma saudade Bate forte Quanto mais eu penso O tempo passa Mais aumenta essa vontade De estar com você Eu desfaço Fiz de estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente O que era brincadeira Mudou o brilho Do meu olhar Nosso caso Está ficando sério Um mistério Bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone Pra te ligar E te dizer O que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Da impressão Que estou sozinho Em plena multidão Gosto tanto Quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo Eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história De amor proibido Quem sofre Sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo Fora essa solidão Vem me mostrar O amor que está guardado Dentro do coração A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração No coração Tudo passa Mas aumenta essa vontade De estar com você Eu desfaço Finge estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente O que era brincadeira Mudou o brilho Do meu olhar Nosso caso Está ficando sério Mistério bom Pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone Pra te ligar E te dizer O que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Nunca pensei que um dia Eu pudesse encontrar Alguém tão lindo assim Que me fizesse amar Um sentimento tão perfeito Que eu nunca senti Meu coração tá acelerado Cheio de paixão Não posso mais viver Sem teu amor Nas minhas mãos Não sobrevivo Mais sem teu amor Pra respirar E quando eu não te vejo Explode um desejo Eu perco a direção Sem teu amor Pra me guiar Já não é mais segredo Desse amor Não tenho medo Está escrito Nos meus olhos Que eu quero te amar Iê, iê Já procurei No mundo inteiro Mas não encontrei O seu amor É joia rara E eu nunca pensei Que eu pudesse ter A sorte de te encontrar Iê, iê Eu te confesso Que tô muito mais que apaixonado Seu amor É meu presente Esquece o seu passado E no futuro Só existe o amor Eu e você Vamos lá! E quando eu não te vejo Explode um desejo Eu perco a direção Sem teu amor Pra me guiar Já não é mais segredo Desse amor Não tenho medo Está escrito Nos meus olhos Que eu quero te amar Iê, iê Já procurei No mundo inteiro Mas não encontrei O seu amor É joia rara E eu nunca pensei Que eu pudesse Ter a sorte De te encontrar Iê, iê Eu te confesso Que tô muito mais que apaixonado Seu amor É meu presente Esquece o seu passado E no futuro Só existe o amor Eu e você Iê, iê Já procurei No mundo inteiro Mas não encontrei O seu amor É joia rara E eu nunca pensei Sei que eu Pudesse ter a sorte De te encontrar Iê, iê E eu te confesso Que tô muito mais que apaixonado Seu amor É meu presente Esquece o seu passado E no futuro Só existe o amor Eu e você Só existe o amor Eu e você Só eu e você Só eu e você Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava Sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a todo E a noite foi sua magia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade? Eu morro se não noto a te ver De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava Sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Quando a porta se abrir Você vai sair Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Fica a sensação Que o seu corpo se rouba Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Esse amor clandestino Não tem medo Não tem medo Não tem paz nem sossego Não tem paz nem sossego Não tem paz nem sossego Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não tem paz nem sossego Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E depois do meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida A minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo De perder Você que amo Me faz tão frio E indiferente As situações Vou confessar Emusiei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você E te pôs no meu caminho Emusiei você E te pôs no meu caminho A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incertezas sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Nada de dor, nem sofrer Quero mais é calmaria, alegria e flor Sai pensamento ruim Que eu preciso estar bem Nesse amor, tanto amor Sol, chuva não, quero sol Nos seus braços quero rir Me encontrar, ser feliz Vou me livrando do peso Dos erros que fiz Você pra mim É muito mais que um caso a mais Eu nem consigo avaliar O quanto vale o bem que seu amor me faz Não vou perder A chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração O nome da canção Eu sempre vou te amar Nada de dor Nem sofrer Nem sofrer Quero mais é calmaria, alegria e flor Sai pensamento ruim Que eu preciso estar bem Nesse amor, tanto amor Sol, que eu preciso estar bem Sol, chuva não, quero sol Nos seus braços quero rir Me encontrar, ser feliz Vou me livrando do peso Dos erros que fiz Você pra mim Você pra mim É muito mais que um caso a mais Eu nem consigo avaliar O quanto vale o bem que seu amor me faz Não vou perder A chance que a vida me dá A chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração O nome da canção É sempre vou te amar Eu nem consigo avaliar Eu nem consigo avaliar Eu nem consigo avaliar Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o visgo que faz a gente grudar Quanto mais aperta um laço Quanto mais aperta um laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o visgo que faz a gente grudar Quanto mais aperta um laço Quanto mais aperta um laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Quando eu olho essa terra tão seca E essas fendas abertas no chão Me recordo que a vida malvada Fez comigo e com meu coração Porque hoje de tanto chorarem Os meus olhos tem tanto tem paz Se o meu rosto tem marcas profundas Minha alma tem marcas iguais Te vendo tenho a impressão Que você é um pedaço do meu pobre coração Em ti não brota uma flor Em ti não brota uma flor Mas nem sempre eu fui um deserto Já fui terra do barra de amor Já fui campo de réu Foi jardim colorido de flor Se hoje sou um deserto Se hoje sou um deserto de mágoas Que as tristezas da vida secaram É que não me restou uma lágrima De um milhão que meus olhos choraram Te vendo tenho a impressão Te vendo tenho a impressão Que você é um pedaço do meu pobre coração Te vendo a impressão Te vendo a impressão Te vendo a impressão Te vendo a impressão Nos jardim do desamor Música Por telefone é fácil me dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desculpe mas vou desligar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Estou capaz De qualquer loucura por você Vou bater na sua porta Meia noite não importa Se o meu coração quiser te ver Vou pintar um arco-íris Eu vou te envolver Que você vai dançar Eu vou te envolver Você vai gostar Vai cair na rede do meu coração Se me provocar Você vai dançar Na minha mão Ah, 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 ah Não vem me provocar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que você vai dançar Ah, ah, ah Eu vou te envolver Você vai gostar Vai cair na rede E no meu coração se me provocar Você vai dançar na minha mão Vou pintar um arco-íris Dá tudo o seu olhar O sol vai ser a luz do nosso amor Por você eu paro o tempo Pra ficar mais um momento Desfrutando desse nosso amor Ha, ha, não me provocar Ha, ha, ha Ha, ha, que você vai Dançar, ha, ha Eu vou te envolver Você vai gostar Vai cair na rede do meu coração Se me provocar Você vai dançar na minha mão Ha, ha Não me provocar Ha, ha Ha, ha Que você vai dançar Ha, ha Eu vou te envolver Você vai gostar Vai cair na rede do meu coração Se me provocar Se me provocar Você vai dançar Na minha mão Se me provocar Você vai dançar Na minha mão Eu vou te envolver Eu vou te envolver Eu vou te envolver Gosto de pisar a terra molhada Gosto de colher fruto no pé De céu estrelado e vagalume Peixe de rio e garapé Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio interior Gosto de viola e violeiro Ventanilha balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura é um clarão No seu corpo fruto doce da paixão Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio interior Gosto de viola e violeiro Ventanilha balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura é um clarão No seu corpo fruto doce da paixão No seu corpo fruto doce da paixão Gosto de viola e violeiro Ventanilha balançando a plantação Ventanilha balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura é um clarão Nosso amor na noite escura é um clarão No seu corpo fruto doce da paixão Menina da perna grossa Glorinha moreninha não há quem possa Menina da perna grossa Glorinha moreninha não há quem possa Essa menina tá querendo é botar lenha na minha fogueira Safada manhosa menina faceira Tá usando o feitiço pra me conquistar Essa menina tá querendo é fazer bagunça Na minha cabeça toda vez que eu penso Que agora ela deixa ela assar de mansinho E não quer me dar Vem me dar um beijo menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faço um pagode E você vai gostar Vem me dar um beijo menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faço um pagode Pra te ver rebolar Menina da perna grossa Glorinha moreninha não há quem possa Menina da perna grossa Glorinha moreninha não há quem possa Menina da perna grossa Glorinha moreninha não há quem possa Menina da perna grossa Glorinha moreninha não há quem possa Não há quem possa Essa menina tá querendo é botar lenha Na minha fogueira safada manhosa Menina faceira tá usando o feitiço Pra me conquistar Essa menina tá querendo é fazer bagunça Na minha cabeça toda vez que eu penso Que agora ela deixa ela assar de mansinho E não quer me dar Vem me dar um beijo menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faço um pagode E você vai gostar Vem me dar um beijo menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faço um pagode Pra te ver rebolar Vem me dar um beijo menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faço um pagode E você vai gostar Vem me dar um beijo menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faço um pagode Pra te ver rebolar Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar Minha mãe Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do meu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Traga essa verdade Quase louca Libertar um beijo à boca Quando o sol amanhecer Quem esqueceu Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão Telefone na parede Desligado E o meu nome em sua agenda Rabiscado São sintomas de paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você deita Mas sem sono Mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece Não se rasga Não se rabisca Não se rabisca a agenda Quem esqueceu Canta aí galera Se ainda perde o sono Quem esqueceu Quem esqueceu